O que é o Jardim? O Jardim? O Jardim? O Jardim? Um, dois. Bem bonito. Durinha. Calma. Legal, calma. Legal. Vamos capa, capa. Capa e ponta e pé. Durinha. Fecha. Isso. Legal. Isso aí. Uma. Passa. Vamos. Um. Vem aqui. Um. Doce. Um. Vamos lá. Ae, olha os alunos aqui atrás, cadê os alunos para a Câmara? Arrasou!